Fala galera, tudo jóia? Galera, vou ensinar pra vocês como fazer root no BlueStakes 5.50, né? Que é o BlueStakes atualizado aí, o novo. E esse aqui é a versão oficial, tá gente? Vou disponibilizar ele pra vocês no próximo vídeo. É o 10.30, que é o oficial mesmo, tá? Saiu várias versões aí, 7.1, 32, 10, 28, tudo em cima do beta, tá? Galera, a primeira coisa que você vai fazer, você vai na raiz do seu emulador, tá? Vou fechar aqui o BlueStakes, fechar ele aqui, toque a tela do meu PC. Gente, a primeira coisa, você vai na raiz do seu emulador. Esse aqui é algo, bicho, faz com a maior, tipo assim, tem que fazer a maior atenção, cara. Porque o pessoal se complica demais de achar a pasta, tá? Ó, você vai vir aqui, no seu pasta de arquivos, tá? Vai lá no seu disco, onde tá instalado o seu emulador. Geralmente aqui, onde tem essa pasta de registro do Windows, tá? A maioria da galera é disco C. Disco C, só que no meu tá no disco E. Mas ó, lembra, disco C. Aí você vai vir aqui, ó. Gente, isso aqui é que o pessoal não consegue acertar, velho. Isso aqui que é o principal. Quando você entrar, vai tá assim, ó. Esses arquivos aqui. Pode ter mais arquivos aí, vários, tá? Mais aqui, ó. O que você vai precisar entrar, você vai vir fazer aqui, ó. Em cima aqui, ó. Exibir. Tá vendo aqui em cima? Exibir. Itens ocultos. Aí vai aparecer aqui, ó. Programa e data. Essa pasta, ela fica oculta. Isso aqui que o pessoal não tá encontrando, tá? Dois cliques nela. E vai cair aqui na pasta oculta do seu Windows. Aí vai tá aqui, ó. Blue Stakes NXT, que é o Next, tá? Dois cliques. E vai tá abrir essa pasta aqui, ó. Aqui, você vai vir aqui, ó. Blue Stakes Config. Você vai com o botão direito do mouse. Você coloca abrir com. Aí você vai procurar aqui, ó. Eu tenho bloco de notas. Mas você vai abrir com o WordPad. Ok. Pronto. Beleza? Vai cair nessa tela aqui. Essa tela aqui, você vai procurar por root. Vai tá logo abaixo aqui. Bora procurar. Render. Eles acrescentaram mais arquivos. Ficou muito da hora. Vamos procurar root, 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 macro. Depois eu vou ensinar vocês a fazer o macro também, tá? E quando liberar o script. Vou ensinar também a fazer os scripts de AW. Que eles bloquearam tudo. Bloquearam não. Não liberaram ainda, né? Tá aqui, ó. Vai procurar por esse nome aqui, ó. BS instance nuget enable root. Vai ser marca 1. Gente, na computação é o seguinte. 0 é não. 1 é sim, tá? Coloca 1. Beleza? Feito isso aqui, você só salva. Salvou. Aí pode fechar, tá? E também eu vou deixar disponível no site lá. Esse link aqui. Ah, o link não vai dar. Eu vou deixar o link. Aqui eu vou mudar pra C. Aí você só vai pegar. Você pode vir aqui nessa barra aqui e colar. Tá beleza? Eu vou deixar também no site junto com o programinha que vocês vão precisar. Feito isso, vocês abrem o emulador. Acabei de abrir o emulador, certo? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar disponível o link. Nos comentários fixados. Pra você baixar o root check, tá? Quando você for no link lá, tá gente? Você vai cair nessa tela aqui, ó. Aí você vem baixar o root check. Você vai clicar. Vai abrir aqui. E você faz o download. Beleza? Diretório deu erro. Deixa eu puxar aqui de novo. Aí, ó. Primeira vez deu erro, mas tentei de novo. Baixou. Tá baixando aqui. Aí eu vou pegar e vou instalar esse programinha no nosso Blistex. Aí eu acabei de baixar. Agora você vai vir aqui. No... No seu próprio emulador tem aqui, ó. Instalar APK. Tá vendo? Clica nele. Aí vai abrir a tela. Aí você vai lá na sua parte de download. Onde tá o root check. Tá aqui, ó. Você vai e abre ele. Aí ele vai instalar, tá? Instalar no aplicativo. Aplicativo instalado. Beleza? Aí você vai vir aqui, ó. Clicou nele. Concorda. Aí você vem aqui, ó. Verificar root. Pronto. Congratulation. Instalar device. Rooteado. Beleza? Então é isso aí, galera. O emulador de vocês agora está rootado. Vocês podem instalar o Screenshift. Pode instalar... Pode instalar o Color Charger. Ou vários outros... O que você precisar usar de root. Tá, beleza? Então, desde já. Deixa o like. Se inscreve no canal. E valeu! he? E valeu! Tchau! Obrigado.